A festa na moraria A procissão da senhora da saúde Vá, teia rosa, Maria Da rua do Capelã Parece que tem virtude Cochas ricas nas janelas Pétalas soltas no chão Vão-me escrande os pobres Lando a fé Pelas vielas O dia da procissão da senhora da saúde A pausa por toda hora O profundo silêncio pesa Por sobre o largo da guia Passa, virja No andou Tudo se ajoelha e reza Vá, teia rosa, Maria Como que petrificada Vem ferver as orações É tal a sua atitude Que é a rosa já Desfolhada Na rua do Capelã É um palácio que tem virtude Vá, teia rosa, Maria Vá, teia rosa, Maria Vá, teia rosa, Maria